Olá, meus amores, tudo bom? A gente vai começar hoje, então, com mais um Novidades da Turquia, através da Birgene Altuntas e dos outros ali colunistas turcos que soltaram a bomba hoje. Olha que beleza! Falei de Burak Deniz, estou falando bastante dele, um dos meus atores favoritos e de quem não é, né? Maravilhoso. Ele está aí com um projeto de filmagem em três dias, gente. Olha que tudo! Vou dividir aqui com vocês a informação agora. Agora, Disney Plus solta a primeira bomba. Burak Deniz e Oiku Karayel vão atuar juntos no filme Umami. Depois de uma pequena pausa, ficou claro que a Disney Plus começou a receber projetos nas séries domésticas e na indústria cinematográfica novamente. A decisão deles de voltar ao mercado da Turquia gerou emoção da indústria. Foi aprendido que a Disney, que voltou ao conteúdo nacional, ou seja, da Turquia, será lançada no mercado com modelo anunciado, está recebendo seu primeiro conteúdo original de filme. O ator Burak Deniz e a atriz Yuko Karayel estão se preparando para o filme Umami, chamado Boiling Point, que reúne os papéis principais em andamento. A gravação do filme, prevista para ser lançada no início de 2025, será realizada em apenas três dias, em um local com uma técnica especial que será utilizada pela primeira vez. Pioneirismo, o nome é dele, hein? Burak. A equipe passou por um rigoroso curso de culinária antes das filmagens, que acontecerão nos dias 21, 22 e 23 de julho. O diretor do filme britânico, Boiling Point, será assumido pelos fundadores da India Saim, que tem representado com sucesso o cinema turco internacionalmente. Do outro lado, há rumores de que a produtora 25 Filme leu muitos roteiros, incluindo roteiros da M. F. Yapping e da Disney e do Canal 7. Vou partilhar novos detalhes do projeto à medida que souber. Olha, gente, o babado é forte, a gente está muito curioso aí. Aviso a vocês que eu já renovei a minha assinatura da Disney+, as expectativas estão lá em cima. O da notícia é quentíssima com o nosso amado, o quê, né? O eterno Eren. Para entender o Eren, tem que estar, moleque. Ah, que saudade de Argan. Bom, vamos lá. O Gur Aslan e o Mustafa Avrican. Com o Mustafa Avrican, a filmagem da série Hayat Rissizi, que a Ayap irá filmar para a Nau, antiga Fox, lembram? Está prevista para começar nesse fim de semana. A série chamada Hayat Rissizi, onde Hilal Sarau vai sentar na cadeira de diretor, é ansiosamente aguardada. Na série, escrita por Aybek Irtu, Zeyno Arashar, que fala Leila Leilin, e Halil Ibrahim será Tivan. Gente, tem o Halil Ibrahim, hein? Gosto muito. Methlin Baitok será Nur, Goncha, Gvustaleri, será Cheyhan, Tufo. Gente, ele vai entrar na série que é Oi, 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 vem balançar, Kuduru, vamos dançar, Kuduru. Ah, Avenida Brasil. A Aperendumas vai ser Mali. Nossa, o Aperendumas vai ser o ator, eu até tenho que ver aqui o nome do personagem. E Siti Karavi será Seumã e, enfim, Hatice, Tchenre Baitel será Guzid, Guzid é a Nina, tá, gente? Enfim, e será Adilara Aksu, que será Serap, e Ganzê Karazuman será Ferda. Irão partilhar os papéis principais. Eu tinha separado até aqui uma postagem da Flávia, que ela dizia exatamente quem era, o que cada um ia fazer. Vou pegar aqui para vocês, que a Flavinha, rápida no gatilho, conseguiu aqui, né, entender o que eu particularmente não estou entendendo. É muita gente, muito nome alterado, mas ela foi sagaz, hein? Aqui, ó, vamos lá. O Hilal Ibrahim vai fazer o papel do Murilo Benício, que era o Tufão. A Carminha, né, Adriana Esteves, vai ser interpretada, então, por essa atriz que eu não conheço. A Cheney Baitel vai ser o papel da Débora Falabella como Nina. O Alperendumas vai ser o Jorginho, ou seja, né, então, o filho do Tufão, que é, a diferença é até pouquíssima de idade, o pessoal comentou, que era o Kawan Raymond. A gente vai ter... Agora, esse que eu não entendi. É, ela colocou aqui o nome das pessoas, mas eu não estou conseguindo ver aqui, ó. É, Delara Exwick entrou como Sarape. Sarape vai ser qual personagem? Sarape... Não sei qual personagem vai ser. Eles mudaram os nomes, né, gente, para fazer sentido. É, não sei. Vou botar para vocês aí, para vocês verem. Ó, o nome dará vida ao personagem do pai, Hilil de Leila. Ah, Leila, então, é o nome da Nina. É isso. Nina vai se chamar Leila. Foi revelada na série. Finalmente, o ator de sucesso conheceu o público da Inesquecível Série. O Aslan será o convidado de... Que é o antigo, né, de Argan. É, que vai participar... O nome dessa série virou ladrão da vida, na tradução. O ator, Mustafa Avkiran. Esse ator, gente, era o pai, entre aspas, do... Do... Tair Lequisis. Lembra? Ele fazia aquele malvadão careca. Que eu esqueci o nome. De acordo com as últimas notícias, eles também apertaram a mão para participar da série. Gente, eu vou ver essa série acompanhar com vocês. Vocês querem? Vamos juntos, hein. O único medo com essa série real oficial é que é do não, né, gente? Eles amam cancelar. Mas eu acho que vai ser sucesso que é impossível. É só se eles mudarem tanto a Avenida Turquia ficar ruim desse jeito. Mas não, vai ser ladrão de vida. Tem outra matéria aqui onde ela diz o seguinte. Mais dois atores são confirmados. O Tufão, que vai ser o Hilal Ibrahim, ele vai ter a irmã dele, que eu não lembro como era o nome da irmã dele. Aquela loura, né? Que até casava depois com o personagem do Marcelo Novaes. Então, está prevista para começar agora, para ser lançada no final desse mês. O Ladrão da Vida vai chegar no início da série mais ambiciosa da nova temporada em Now. Na série escrita por Ibeck Ertuk, Tchen e Baisel dar a vida aos personagens Leila e Leilin. Bom, é a Nina, né? Que era a personagem da Débora Falabella. Esse Tchen diz Bozkurt vai ser Tivan. Eu não sei quem é esse. Eu ainda não descobri. E Meltem by Toc Nur. O Hilal vai ser o Tufo, que é o Tufão. E o Alperen Dumas vai ser o filho dele, né? Que é o Jorginho, que aí vai ganhar outro nome. A atriz, que vai ser a amante dele, que eles chamam, mas é a Mona Lisa, né? Que seria, vai ser essa do lado direito. Desculpa, esquerdo. A loura do lado esquerdo vai ser a irmã. E a do lado direito vai ser a... Ou seja, a esquerda, a moça que eu não lembro o nome é a atriz. E a direita vai ser Luisa Perrisseck, que fazia o papel de Mona Lisa. Lembra? Ela era a primeira namorada, que é enganada por ele, inclusive. Que era dona de um salão. Não sei se vai repetir isso. Uma atriz poderosa fará o papel da irmã de Tufo. Ferda, na série que se espera que seja lançada após 20 de julho. Finalmente, Gansê, cara do mar. Que fez uma performance fantástica na série Omer. Recebeu muitas ofertas de projeto para a nova temporada. Pegou a mão de ladrão da vida. Na série, a amante de Tufo, Serap. Que é a Mona Lisa para a gente. Também interpretará de Lara Aksuek. Que é uma atriz linda e muito eficaz. O ator mestre Mustafa Avkiran está sendo discutido para Neco. Outro personagem importante. Neco deve ser o pai. Está parecendo o seu pai do Tufão. Que tinha esse nome parecido. Estou um pouco atrasada aqui das atualizações da novela, gente. Porque já vai começar até, inclusive. Eu pretendo comentar aqui com vocês. Mas quando ele foi anunciado, foi um grande sucesso. Foi anunciado no dia 5 de julho, que seria ele. E aí, o Hilal Ibrahim. E a filmagem da série, que é o início dos novos projetos. Serão lançados e tal. Aí veio a notícia do seguinte. Através da Birgene. Os preparativos da série. Estão a todo vapor. A série baseada na série de TV. Avenida Brasil. Terá Tchene Baissé, Alperen Duimas, Gonçá Vuslateres, Tchendiz Boscurt e Zeno Eradjar. Na série, Halil Nubraim Sheeran estava sendo discutido para o Tufo. Jogador de futebol com quem a madrasta de Leila, Tchene Baisséu, Nur Gonçá Vuslateres, vai se casar. A Nur, então, é a Carminha, gente. A Nur é a Carminha, tá? Então, agora a gente já sabe que essa personagem, Nur, é a Carminha. Como eu não conheço essa atriz, eu estava esperando uma atriz assim, daquelas, né? Eu pensei em Jan Sudere. Eu queria vê-la fazendo uma vilã. Eu acho que era uma excelente atriz. Mas, enfim, não foi dessa vez. De acordo com as últimas informações, Halil juntou-se a Ayaypi. A Ayaypi, né? Eu acabo falando errado por causa do trava-língua. Por princípio, para o papel de Tufão. As negociações também estão em andamento para outros personagens importantes da série. O novo nome da série será Ladrão de Vida. Também já é uma questão de curiosidade. Na verdade, a gente já sabe que mudou tem um tempinho. Não vou mentir para vocês, não. Deu uma trabalheira danada a gente fazer isso. Mas vamos lá. Vocês me devem muitos views no canal. Muitas assinaturas do canal. Muitos links comprados para pagar todo esse trabalho. Vamos lá, gente. Bom, olha aí. A gente está vendo todos os atores. O Alperin, o Hilal. E aí eu fiz uns quadrinhos para explicar quem vai ser quem. Porque eu também estava perdidaça. Esse aí, por exemplo, vai ter o papel do Tony Ramos. Ele é o pai da Nina, né? Que agora é Leila. Quando ficar, enfim, no início do... Pelo que eu entendi, ele vai ser do início. Mas olha só o que eu consegui para vocês. Vamos... Pelo que eu já tenho certeza do que serão. A gente já tem aí oito nomezinhos, né? Oito não que eu não sei contar, né? Três, quatro e dez nomes já confirmados. Mais esses dois. Então são doze. O Hilal Ibrahim Tiham será o Tufão virido pelo Burilo Benício. Em 2012, né? Teve a novela vindo a Brasil. E ele foi... O Tufão lá vai ser Tufo. Enfim, eu gosto desse ator, mas eu nunca vi nada com ele, tá? É só a simpatia mesmo de vocês falarem e me indicarem. Então vai ser a primeira vez. Tieny Rebaicel, que eu sou completamente apaixonada, vai ser a Nina. Espero muito boa atuação dela, tá? Não há vida fazendo tanto drama. Era o papel da Débora Falabella. Era a protagonista, né? Uma menina que foi ali jogada no lixão pela madrasta. Passou por muitas coisas. Então vamos ver como é... E a Carminha, gente. Vai ser vivida por essa moça aí que eu não sei quem é. Nunca vi, mas foi tão festejada que acho que vão acertar. Quero vê-la gritando inferno! Em turco vai ser tudo, né? E a abertura, como é que vai ser? Iô, iô, iô. Kuduro é palavrão, né? Vamos cantar Kuduro, vamos dançar Kuduro. Não sei como vai ser. Não sei. Ah, eu acho que eu joguei três slides aí porque eu tinha cometido um erro no primeiro. Então acho que o que vale é o último. Desculpa aí, gente. Cansaço faz essas coisas. Mas então a gente vai ter ela no papel da Adriana Esteves, icônico, marcante, todo mundo lembra. E esses dois aí vão ser os pais do Tufão, né? A gente tinha Muricy como a Eliane Jardini e o ator Marcos Caruso como Neneco. Vai ser Neko e a... Se não mudarem, né? Porque as coisas mudam. E ela vai ser então a Kadija, que são os pais que depois vão se separar se a história for a mesma. Aí a gente vai ter como mãe Lucinda, a mãe de Jaylin, em Arganto. Marcos, já era tão chata quanto era na novela no início. Vivido pela Vera Holtz, ela vai ser a mãe Gucizzi. Gucizzi. Tá aí também. E aí o Max, né? Que era o malvadão ali, o amante de Carminha, casado com a irmã de Tufão. Vai ser esse ator que eu ainda não conhecia, gente. Sendo muito honesta, eu não conhecia esse ator não. E Jit. Ele vai ser então o Max, né? Que é o Muhammad Ali. Muhammad Ali, para mim, era aquele lutador, né? Mas enfim, vai ser esse. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, engaja bastante, compartilha. Eu vou ficando por aqui hoje, mas amanhã, óbvio que tem mais. Fui!